E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Hungry Shark Evolution começando do zero E olha isso daí rapaziada, mega promoção pra gente pegar ele, o Luminete rapaziada É isso mesmo aí, tô com meu telefonezinho aqui na mão aqui, eu quero ver se a parada vai ser insana, loucura total aí 125 gemas, nós temos 130 e o couro vai comer, a couro vai fumar Então ó, bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o vídeo de hoje merece Eu quero ver vocês assistindo até o final Quem assistiu até o final é porque realmente é fechadão com o Tubarão, rapaziada A parada aqui vai ser insana galera, vai ser insana mesmo porque esse Tubarãozão aqui, boladão aí ó Olha o... 125 geminhas galera, 125 geminhas Agora ele pertence ao tuba galera, começando do zero rapaziada Começando do zero Beleza, vamos ver aqui os equipamentos dele aqui ó, show de bola, devagarinho no meio de sapatinho A gente não tem quase nada aqui na brincadeira aqui, mas eu vou tá focando aqui rapaziada Nos anúncios pra gente conseguir muitas joias e tá evoluindo demais no Hangry tá galera Tanto nas minhas contas secundárias quanto nas minhas contas principais rapaziada Beleza, show de bola, não tem nada de interessante aqui, nada de rebloqueado né rapaziada A gente tem todos os itenzinhos ali Isso aí garoto, isso aí, a gente vai começar a comprar loucamente, loucamente Quando tiver todos os tubarões, de repente eu começo uma de novo aqui Cara, vamos lá, porque agora ó A cobra vai fumar parceiro, é isso aí mesmo, beleza? Todo mundo sabe que o turbinho dele é zoadinho né galera, o turbinho dele é zoadinho Tá maneiro, vambora turbinha, vambora, pega tudo aí É garoto, é isso aí rapaziada, é isso aí Opa, opa, opa Isso rapaziada, isso rapaziada Ah mulher, deixa nos comentários quem curte o tubarão com facecam Quem não curte diz assim, tira a face Quem curte fala assim, tuba, deixa a face Eu vou saber se a galera quer realmente com facecam ou sem facecam tá Com facecam dá mó trabalhão rapaziada Dá mó trabalhão tá Mas, o negócio é qualidade mano Tem que trazer uma qualidade pra vocês, vocês verem aqui ó Minha cara aqui ó, barbudão, peludão É moleque Essa semana eu faço barba, eu corto o cabelo Vou ficar como? Molequinho, molequinho novinho Não é essa parada aí, beleza? Vamos se divertindo aqui na parada aqui Show de bola Ih moleque O bichinho tá insano galera, o bichinho tá insano Tá bonito demais, tá rapaziada Opa Hum, bum, 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 bum É, não grita não bebê, não grita não Porque aqui é tubarão Vamos lá rapaziada, não medindo o sapatinho Pegando tudo bem direito aí Várias tartarugas galera, várias tartarugas aí É molecada Vamos lá cara, vamos lá Pegando tudo bem direito Opa Um barquito ali, um barquito ali É isso aí rapaziada, é isso aí ó Quem não viu meu vídeo de hoje mais cedo Rapaziada Godzilla dragão Moleque Vai lá e assiste porque o vídeo foi insano cara O vídeo foi insano do Godzilla dragão aí Topzera demais Conto com a coisa de vocês hein Dá essa moral lá Acabou o vídeo aqui, corre pra lá tá Primeiro link na descrição Vamos lá tuba, pega tudo bem direito aí Opa, opa, opa Aí sim garoto, aí sim Tá aí, vai descendo Alacraia, parece uma alacraia né rapaziada Parece uma alacraia aqui Tá maneiro Vambora aí ó Boa, show de bola É isso aí garoto Pega geral, pega geral Ih, peguei Caraca, vocês viram o que eu fiz com o elétrico ali? Na moral, aquilo ali foi cobardia Tá maneiro Toma devagarinho com ele ainda tá galera Que o turbinho dele é zoado O turbinho dele é zoado Dá aquela travadinha ali Loucura total Beleza, vambora tuba, vambora Vamos entrar nesse mapa não, cara Porque a gente Aqui ali ó Opa, show de bola Isso aí garoto Isso aí ó Essa explosão dele é top Rapaziada É top Pena que não tem muito sucesso ali ó Metros percorrido ali ó Beleza, show de bola A gente tá participando dos eventos ali também ó Caraca, a vara é bomba Míssil safado É Vamos lá rapaziada Vamos lá Que a parada aqui tá insana Quero pegar ele Eu vou pegar Pega esse daí Opa Pega Oh, oh, oh Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos a caça do outro Vamos a caça do outro Outro submarino safado Beleza Show de bola Pega ali ó Espeta ele Boa garoto Caraca Começando do zero Já com esse tubarãozão boladão aqui ó Opa Aí sim Agora caraca rapaziada Três minutos de gameplay Agora que chegou a parada de ouro galera Agora que chegou a parada de ouro aí Mas olha a pontuação que a gente fez galera Olha a pontuação que a gente fez Aqui ó Tá topzera demais Vambora tuba Ih Moleque O bagulho tá insano O bagulho tá insano Boa garoto Boa Isso aí rapaziada Isso aí ó Pega tudo Não grita não bebê Não grita não Não grita nunca que a tuba É Vamos lá Pega tudo aí As bombinhas todinhas aí ó Show de bola Isso aí garoto Isso aí ó Uh 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 Isso rapaziada Vamos lá Pega aí o megalodonte Porra peguei ele Eu queria explodir ele galera Eu queria explodir ele aí Tá bonito aí ó Ô garoto bom É isso aí mesmo rapaziada É isso aí mesmo Pega geral aí ó Ih Moleque Tá doido parceiro Tá doido Vamos lá Vamos lá É malandro Malandro é malandro E mané é mané Vamos lá Luminati Galera É isso aí A galera fica falando Porra que o barulho tá Luminati Luminati Pega o Godzilla aí ó Show Ih Moleque Tá insano Parceiro A barulha que tá louca Boom Subimos de novo aí ó Beleza Gaiola das popoduras Pega 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 ele Pega ele Vambora Moleque Opa Geninha Aí sim Moleque Aí mete o Petro Mete o Caraca Submarino Só um chato Com ele Tá galera Só um chato Com ele É isso aí ó Vai Ô moleque Peguei o Megalodonte Junto com o Submarino Rapaziada Tá doido moleque Tá doido Eles querem zoeira né Eles querem zoeira Vamos buscar o Ted galera Vamos buscar o Ted Cara vários mergulhedores Daqui ó Cercando o Tedzinho ali Pra que não fazer maldade Com o Ted A gente não deixa não Rapaziada A gente não deixa Fazer maldadezinha Com o Ted não Porque a gente aqui É nervosável O Ted é nosso Parceiro Não vem Caraca mano Daí Na moral Quando joga aquele Turbizão Turbão ali Boladão Fica como Beleza E agora Agora Isso moleque Tamo morrendo Tamo morrendo Comida 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 Boa Megalaz Vem pro papai Vem dar comidinha pro papai Megalazinho Cara Esse Submarino Ah Destruiu Cara eles são muito chatos Galera Por causa desse Turbinho nojento Que atrapalha ali Mas vamos lá É isso aí ó É Tô indo bem Galera Tô indo bem Aqui na parada Boa Mais um Submarino Derrotado Galera Mais um Submarino Derrotado Aí ó Isso garoto Isso aí ó Gasta geminha Na parada Moleque Gasta geminha Não Gasta poderzinho Mano Isso aí rapaziada Vamos embora Tubarão Deu uma bugada Tubarão Deu uma bugada Aqui Relaxa não Que é normal Galera Relaxa não Que é normal Mudei a cor do nosso Largatão Aí Nossa Largatixa Ambulante Vamos lá Pega Tudo Direito Aí Tubum Isso aí Garoto Desce aí Que eu quero pegar Mais uma febrinha de ouro Opa Caraca Vai além da tela Vai além da tela E agora Parceiro E agora Falta pouca Aí ó Meta os percorridos Aí ó Falei pra você Que eu quero pegar Febre de ouro Tá doido Rapaziada Olha o estrago Que faz na febre de ouro Caraca É insanidade É insanidade A febre de ouro É insanidade mesmo Vambora Tubarão Isso aí Garoto Isso aí Pega geral Pega um Pega geral Tubarão é mal E Rapaziada Vamos descendo aqui Tem que devagarinho Com ele Com o turbinho dele Além de ser zoado É pequenininho Rapidinho acaba Tá Pegou Opa Pegamos o cara De Bicho ali De humano Ali Já vi a febrinha de ouro Logo em seguida E vambora galera 52 milhões 52 milhões É isso aí Rapaziada Tá insano Galera Tá insano Aí O bichão Tá insano E vambora Rapaziada Vambora Pega tudo Que tem direito Pega tudo Que tem direito Aí o chifrão Destruindo as paradas Todinha Mas aí Ele não é o dos melhores Pra mim o Kraken É o melhor Mas ele é insano Tá galera Tem que respeitar Que ele é insano demais Tá Eu curto demais Ele aqui Beleza Tá maneiro Caraca Essa parada Ficar olhando pra baixo Aqui complica Rapaziada Boa Isso aí Galera Isso aí Vai Pega ele Pega ele E olha lá Tá maluco Destruidor de mundo Viu Tentou pegar a gente Na covardia Rapaziada Viu Aquele poderzão Boladão Ele veio Com tudo Opa Kraken Opa Kraken Ah Moleque Tá doido Parceiro Aqui é o Tuba O Luminati Moleque É isso aí Moleque Vamos lá Largar Catichão Peguei o inimigo Ali Peguei O fortão Igual eu Caraca Já viu a febre de ouro Já viu a febre de ouro Rapaziada Tá ficando bonito Tá chegando No final da gameplay Tá ficando bonito Tem galera Tá ficando insano Top zero demais Vai brotando Aquele like Conto com o apoio De todo mundo Ó Like 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 É isso aí Opa Febre de ouro De novo Rapaziada Que loucura Moleque Que loucura Uh 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 Sai Megala Sai Megala Não vem Parceiro Não vem Atrapalhar o Tuba Nessa brincadeira Não Rapaziada Boa Moleque Tá bom Galera Tá bom Vamos ver como é que a gente Saiu aqui Nessa brincadeira Aqui Tá rapaziada Ó Nova pontuação Show de bola 15k de ouro Beleza Show de bola Então rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Brota aqui Like Se inscreve no canal Marca o sininho Tamo junto Abração Ui